Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha como eu tô chique hoje. Já falei que eu tô chique hoje. Negócio é o seguinte. Estou aqui com a Tayla pra saber as 15 curiosidades. Eu tô com um pouco de medo, eu confesso. Pode ficar. Como e quando você perdeu o bebê? Bom, eu tinha... Ai, meu Deus. Será que eu vou pensar que foi muito cedo? 11 anos de idade. Foi. 11 anos de idade no meu colégio. Tipo, atrás do colégio. Tipo, brincando de salada mista mesmo. Cantora ou cantora preferida? Eu sou completamente apaixonada por música, né? Completamente inocenada. É muito difícil falar um. Impossível, na verdade. Mas o que eu estou apaixonada no momento, o que eu descobri recentemente, chama Lineker. Maravilhoso. Eu não consigo parar de ouvir ele. Eu tô ridiculamente viciada. Última compra. Pode ser a última aquisição. Tem vários aqui. Acabei de fazer um shopping morena rosa no shooting de hoje. Vários sapatos. Tá doente no sapato, né? Sou meio problemática. Esse sapato é maravilhoso. Esse, inclusive, é um deles. Gula. Eu sou a gula em pessoa. Tem chulé? Não. Não tem? Juro que não. Deixa eu ver esse sapato morena rosa daqui. Não tem mesmo. Girl crush. Ai, tem uma mina que eu sou apaixonada nela. Peraí de pegar aqui. Aquela Camille... Sei lá. Bonjour. My name is Camille Rowe. Nossa, que linda. Ela é tipo... Meu Deus do céu. Que... Até eu pegaria, Thayla. Mentira, não chega tanto. E o Insta dela que vai gravar um monte de fóloga. Finger Monkey. Boy crush. Ai. Aquela tempo. Ai, fala um aí. Deixa eu ver se eu concordo. Que nem você falou da Rihanna e Beyoncé. Ai. Quer que eu fale mesmo? Quero. Você vai arrepender. Ai, idiota. Não. Cala a boca. É... Bieber. Um Bieber é meu. Não. Não é o meu, não. Muito menininho. Eu gosto de começar. Tipo, Javier Bardem, pra mim, é um muso deus. What color are your eyes? Ah... They're blue. O talento dele, o negócio dele, eu acho ele muito foda, assim. Eu acho ele... Não é um boy, né? É um man crush. Pode ser. Quer casar de novo? Super. Um vício? Chocolate? Comer doce? Volta na gula? Pode se voltar na gula? Filme preferido. Nossa, mas é muito difícil, gente. É tudo de escolher. Tipo, um boy, magia. Um mamu, um cantor. Ah, e um filme que você ama. Ai, vou repetir o... Ah, tem dois, vai. Aquilo já indica, assim. Que é o que teria acontecido a Baby Jane. Ou na gringa, chama só Baby Jane. É um filme de 50 bolinhas. Maravilha. Vou ver. Tipo, acho que falaria ele como o número um. E Peixe Grande, que é do Tim Burton, que eu amo também. Você não me conhece, mas meu nome é Edward Bloom. E eu te amo. Se você fosse uma princesa, qual seria? Ou príncipe? Eu seria um Shrek. Salto ou flat? Eu amo salto e amo flat. Eu amo sapato, né, gente? A Tayla, mas um salto. Mas eu uso muito os dois. Gente, a Tayla fotografou a campanha de sapatos da Morena Rosa. E nós gravamos dois vídeos muito engraçados pra eles. Tá aqui e aqui? E outro aqui. Não, só saiu um. Só tá aqui esse, por enquanto. Não, só tá aqui, galera. Entra lá, cutuca, comenta e assina o canal, hein? Que vai ter outro vídeo. Lugar mais diferente que você já fez amor? Ah, gente. Vou perguntar em outro caso, se você não ou se não. Já fez em private jet? O que é private jet? O que você quer dizer? Avião particular. Não, eu gosto. Nas alturas. Eu só pego pobre, né, gente? Mas faço no busão mesmo, entendeu? No busão, já? No banheiro do avião. Já, então. No banheiro do avião. Como você dorme? Baby doll, camiseta, manjeira. Eu dormi com qualquer pessoa, eu não consigo, eu não durmo, eu durmo de tapão no ouvido, máscara, bepantol na boca, uma cena assim, super sexy. Camiseta. Só que não. Aí, aí vai, depende se tá calor, sem nada mesmo, se não camisetão, se não até pijaminha, depende, tá? Antes da última pergunta, galera, comenta, dá o like, vai lá ver os outros vídeos que a gente fez, na Morena Rosa, tá aqui o link. E assina o canal. Um sonho. Ai, consegui salvar o mundo. Mentira. Assim, mentira não, verdade, assim, né? Eu tenho, cada, enfim, cada dia que passa, eu tenho mais engajamento, eu, enfim, tô procurando isso pra minha vida, assim, usar minha voz ativa, não só pras campanhas, mas pro universo, pro mundo. E tô construindo dois postos artesianos no sertão, que eu fui lá filmar, então, assim, e eu descobri que eu, talvez, não vá mudar o mundo mesmo, mas se eu mudar o mundo de alguém, uma pessoinha, ou melhorar a situação de cada uma, é... E você vai pro sertão de avião? De avião e um carrinho depois. Falou, galera! Beijo, gente!